A operação mostra que o Piauí está na rota de extração ilegal com áreas como o Sigefredo Pacheco e Campo Maior como principais destinos para o crime ambiental. Na operação, três pessoas ainda foram presas com porte ilegal de armas. A fiscalização estava sendo realizada na zona rural do município de Cabeceiras, com o apoio da Polícia Ambiental. E após realizarmos algumas abordagens, nós resolvemos fazer uma abordagem veicular. E, para nossa surpresa, ao abordarmos dois caminhões, nos deparamos com uma carga de estacas de sabiá. E com constantes fiscalizações e abordagens, o órgão ambiental também chama atenção para a importância de ações como essa de constante combate à exploração ilegal, uma vez que a madeira recolhida em Esperantina seguiria rumo à cidade de Feira de Santana, na Bahia. Solicitamos um autorista de documentação, um procedimento normal, e ele nos mostrou o documento de origem florestal, que é o que valida o transporte, mas nesse documento constava que ele teria saído da cidade de Tianguá, no Ceará, com destino à Feira de Santana, na Bahia. Então, isso nos chamou a atenção e ele acabou confessando que realmente tinha carregado a madeira na cidade de Esperantina, de forma clandestina, e usado esse documento para cobertar o transporte. Então, feito isso, ele foi notificado que a madeira dele seria apreendida e o veículo dele, além de ser multado. Então, eles foram conduzidos para a delegacia e foram movidos. Então, realizamos o procedimento de descarregamento da madeira.